Se as mudas desta vida Querem te fazer parar Não desista, siga em frente Essa luta vai passar Ele cuida bem de ti E contempla tua dor Ele jamais te esquece Ele é Deus Consolador Jesus é teu protetor Não desista de lutar Feijos é governador Como é bom perseverar Não deixe de lutar Confie em Deus A pessoa vai chegar pra ti, irmão Não deixe que te aplode os filhos teus Deus te chamou pra ser o campeão Não deixe de lutar Confie em Deus A pessoa vai chegar pra ti, irmão Não deixe que te aplode os filhos teus Deus te chamou pra ser o campeão Oh, 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 oh Querem te fazer parar Não desista, siga em frente Essa luta vai passar Ele cuida bem de ti E contempla a tua dor Ele jamais te esquece Ele é Deus Consolador Jesus é teu protetor Não desista de lutar Veja-se em governador Como é bom perseverar A abertura é tua, a vitória é tua Não deixe de lutar, confie em Deus A pensão vai chegar pra ti, irmão Não deixe que te aprontem os filhos teus Deus te chamou pra ser um campeão Não deixe de lutar, confie em Deus A pensão vai chegar pra ti, irmão Não deixe de lutar, confie em Deus A pensão vai chegar pra ti, irmão Não deixe que te aprontem os filhos teus Deus te chamou pra ser um campeão Não deixe de lutar, confie em Deus Não deixe de lutar, confie em Deus A pensão vai chegar pra ti, irmão Não deixe de lutar, confie em Deus Deus te chamou pra ser um campeão Não deixe de lutar, confie em Deus Deus te chamou pra ser um campeão Não deixe de lutar, confie em Deus Deus te chamou pra ser um campeão